Eu já queria contar na Bete, um oito, oito, Bete, eu acho que é de você. É, aqui eu trabalho hoje. Na outra também, a outra que agora é a concorrente, né? Não vou falar também. Não, mas pode falar. Por causa de você também, que você estava também nessa outra casa. E aí foi quando eu vi a primeira vez esse negócio de mercado asiático, que eu fui entender depois que a questão das cotações deles são mais elevadas. Tem um valor específico para isso? Será que é porque os chineses compram o resultado, como os caras estavam denunciando lá, né? É porque tem assim, dentro das apostas tem mercados profissionais e mercados amadores. E aí esses mercados amadores, eles acabam aceitando menos dinheiro do que os mercados profissionais. E os mercados asiáticos são considerados profissionais. E aí você consegue encontrar odds melhores. E é até mais fácil para o apostador mesmo, porque você consegue nivelar o quão favorito é um time em relação a outro. Pelo handicap. Um handicap menos 0,25, menos 0,5, menos 0,75, você fazendo sua análise. Sua aposta preferida era o handicap? Exatamente. Handicap asiático e mercado de gols. Mas não parece ser muito... Sei lá, você já começa perdendo. O que? Nas apostas? Ah, não, no handicap. Você já começa perdendo, né, Jay? Para mim não faz sentido. Quando a gente fala de handicap negativo, mas existe o handicap positivo também que você já começa ganhando. Que é quando, por exemplo, jogam um Juventude contra o Flamengo, como rolou agora. Aí eles dão dois gols. Não precisa falar isso, não. Você é flamenguista, né? Que fã que você está rindo? Meu time nunca foi para a segunda divisão. Corintiano. Mas aquele jogo ali, tudo bem. Mas Deus, São Paulo. O outro era o Cruzeiro, mas que foi agora? Pois é, né? Aquele jogo ali era natação, não era futebol, né? O campo estava alagado. Rola quatro. Pois é. E aí a gente tem que fazer nossa análise, né? Eu sabia que o Flamengo era favorito, poderia muito bem vencer por dois gols de diferença, mas é complicado apostar num jogo daquele. Então você tem que colocar um fator subjetivo aí por trás da sua análise para você realizar a sua aposta. E aí você apostou em quem? Acabei... Depois que o Juventude fez o gol, aí eu vi que o Flamengo estava... Ah, você está apostando ao vivo, né? Isso. Eu só estou apostando ao vivo. Aí eu fui para o Flamengo ao menos empatar, ele não conseguiu empatar. Ficou... Perdeu.